e fala pessoal vídeo de hoje é sobre calibração de amplificadores esse vídeo aqui gente vou dar uma colher de chá para os outros inscritos aí tá mas vou fazer outro vídeo mais elaborado para vocês inscritos como membro do canal ok então vamos lá mostrar os nossos setup aqui para vocês conhecerem o que a gente tá fazendo então para vocês terem aí um histórico nós aprontamos esses dois canais aqui que é do segundo amplificador AXE 600 após a montagem né você observa que a gente faz toda a montagem com todo cuidado faz a limpeza para não ficar nenhuma limalha de alumínio para fechar curto então a gente dá uma limpada esse aqui nós fizemos a mesma coisa observe ali o nosso transistor modificador de VBE instalado também na massa do dissipador esse amplificador gente ele tem um recurso interessante que eu já passei para vocês mas eu vou falar novamente que é o duplo par é o duplo para não duplo CCS ok e mantém corrente constante tanto para diferenciar o baixa pedro de corrente como também para o nosso VAS estabiliza e fica uma beleza inclusive você tem distorções harmônicas controladas através da análise do VAS ok então a gente vai fazer aí um dever de casa importantíssimo aí para os inscritos como membro do canal onde seja nós vamos apontar alguns itens de manutenção e itens de ajuste ok então uma vez o dissipador instalado já no dissipador final né feita limpeza tudo certinho o que que a gente vai fazer calibrar o bias ok esse aqui ele não tem ajuste de offset mas o offset dele já está zerado quer dizer quase zerado né 0,003 devido ao o ganho dos transistores do par que se encontra aqui então esses transistores são de precisão os betas são casados então já tem a segurança em que já foi aferido que a resultante aqui tá quase 0 0,003 ok após fazer a o ajuste né porque você selecionando os dois transistores do par diferencial e botando em resistência de precisão fatalmente você já tá calibrando o offset feito isso a gente vai aqui para o o ajuste de bias ok que aquele tripol que tá ali então nosso ajuste de bias tá ali ó eu tô aferindo aqui entre base e emissor e depois eu faço uma outra medição no outro transistor PNP entre base e emissor ok ali é o osciloscópio que tem um traço azul né não sei se vocês estão vendo azul mas esse traço superior é a saída do amplificador e o amarelo é a entrada ok bom qual ajuste que falta agora já eu já fiz off sete bias o ajuste do ganho do amplificador tá gente então eu vou utilizar um ajuste naquele tripol para poder ter certeza que com atenção de 900 milivolts vai dar 100% de potência ok do amplificador o AX300 o AX300 tem como ajustar para outras tensões tá certo gente mas o padrão que eu faço ajuste é para 900 milivolts então tá ali ó tensão de 70 volts mais ou menos 70 70.9 quase 71 nós vamos aqui agora a fazer uma aferição e do sinal de entrada e com que tá saindo então como é que eu calculo gente a o ganho do amplificador do amplificador eu faço o cálculo pegando a potência né de saída atenção na saída verificando através do multímetro é na frequência de um quilo resto tem que ser um bom multímetro e pegando o atenção de entrada então eu dividindo uma pela outra você vai ter quantas vezes ocorreu o amplificação do fator amplificador fator de amplificação então tá aí o nosso sinal né e já tô com 915 milivolts então ele já tá aqui já na extremidade do ceifamento se eu subir mais um pouco ó o que acontece ceifamento tá vendo ó lá ok então vamos voltar aqui para os 900 que é o ponto onde eu começo a ter a maior potência do amplificador vou subir ali eu tô em quatro homens tá gente bom então tá 912 eu tenho quase 40 volts 4x4 16 16 por 4 400 watts rms aproximadamente aí na saída do amplificador axe 300 só que ele não foi concebido gente para trabalhar com 400 o ódio tá certo ele até topa mais e ele foi concebido para trabalhar com 300 watts mantendo a qualidade que a gente espera do amplificador nós sabemos se caso ocorra distorção por crossover ou distorção é na faixa de ceifamento você muda a phd do amplificador ok bom então missão cumprida nesse aplicador já tá calibrado né já já tá calibrado ficou show de bola partir agora para aquela segunda unidade ali eu fazer a calibração para deixar os canais prontos para instalação terminando aqui eu vou montar a fonte de alimentação o circuito de entrada ac circuito de proteção ac o transformador toroidal e finaliza a montagem do amplificador terminando essa montagem eu faço os testes com áudio verifica a potência dos dois amplificadores trabalhando verificam também relação de sinal ruído para poder ter uma noção de como está a estabilidade do amplificador em relação ao ruído e depois eu faço a parte de montagem dos painéis amplificadores propriamente dito né padrão de ver o instalado aqui no nosso a placa drive essa placa drive ela é desenvolvida a gente tem esses ver uso analógico está de ponteiro porque ela não deixa daquela porrada de fundo de escala ok então eu tenho aqui uma calibração bem fina detalhada se porventura o aplicador deu algum problema mandar descer a placa desse aqui ó entre ação e corta o sinal que vem também aqui para o v u evitando colapsar os ponteiros do amplificador então tá aí como é feito essa a etapa de montagem tá gente isso aqui a gente faz com todos os amplificadores é um deverzinho de casa muito legal de ser feito eu gosto praticamente porque dá para você se divertir aqui botando no ponto verifica se tem algum tipo de oscilação se tiver a gente corrige tudo isso para que a gente possa ter um melhor amplificador para vocês aí ok eu vou disponibilizar gente essa unidade montada lá na loja ok com pressão para vocês vocês se quiserem né é evidente e também se vocês quiserem vai dividir isso aqui em três vezes sem juros o valor vocês pagam aí na valsa agora é o amplificador vocês vão se surpreender com a qualidade desse amplificador arcs 300 infelizmente não encontrei nem um que bata nesse cidadão aí tá e esse cara aí é o cara tem uma qualidade sonora espetáculo você sente aquele aquele som gostoso que não distorce no ouvido não dói no ouvido e para mim é o que há de de ponto de chegada né por qualquer amplificador que a gente monte ele ser agradável de ser ouvido então mais uma vez agradeço a todos vocês se vocês querem ter gente conteúdo mais específico se torne membro do canal nós temos lá várias categorias de membro uma delas com certeza vai servir para vocês a primeira é nossa tutorial de amplificador onde a gente vai tratar de assuntos de amplificador manutenção uma série de vídeos já estão relacionados a manutenção calibração e temos depois as apostilas né que é um degrauzinho a mais onde tem algumas apostilas que a gente coloca e vocês vão poder baixar essas apostilas né em pdf quem for realmente do degrau né então o degrau de apostila pode ver tudo que o tutorial de amplificador ver mais as apostilas né os vídeos de apostila que a gente vai fazer as considerações da apostila depois dessa desse degrau nós temos o degrau que para mim é o melhor degrau para ser praticado aí pelos inscritos membros é o tutorial de projeto onde trata assuntos de projetos é analisam de uma forma mais detalhada e profunda onde ajustes são totalmente verificados e são debulhados aqui para saber por que que aconteceu aquele problema ou porque está ocorrendo determinado assunto quando ocorre um tipo de de elevação de frequência ou de potência então tudo isso a gente verifica tutorial de projeto além dos projetos que nós vamos disponibilizar né aliás já disponibilizamos alguns projetos para serem montados aí pelos membros vai o projeto todo você solicita única coisa que eu peço é que você seja um membro tutorial material de projeto pelo menos três meses tá com recorrência de três meses ok então vamos lá finalizando mais esse vídeo e indo para o último degrau que é a parte de vídeo aula tá gente então nós temos já vídeo aulas bem complexas no vídeo aula falando sobre manutenção a parte também de projeto e muito conteúdo relacionado a amplificadores então é isso aí pessoal vamos finalizar esse vídeo mostrando aqui mais do nosso axe 300 um grande abraço a todos fiquem com deus e até a próxima E aí Tchau.